Três dedos de conversa, uma entrevista com o seu artista preferido, conduzida por João Carlos Santos Silva. Não perca! Olá, eu sou o João João e estamos juntos no Intenso, o seu canal de podcast. Conheci uma linda mulher de uma forma especial, seu jeito tão doce e sereno, será que ela é tal? Não me saiu mais da ideia, o seu olhar provocador, será que aquilo que eu simpei é amor? Quero ter tanto amor na latina, adoro o teu jeito de menina, mulher como tu não há, já conquistaste o meu coração. Quero ter tanto amor na latina, já tens um lugar dentro do meu peito, mulher como tu não há, Quando estou contigo eu fico sem jeito, quero ter tanto amor na latina, adoro o teu jeito de menina, mulher como tu não há, já conquistaste o meu coração. Quero ter tanto amor na latina, já tens um lugar dentro do meu peito, mulher como tu não há, quando estou contigo eu fico sem jeito. Quero ter tanto amor na latina, já tens um lugar dentro do meu peito, mulher como tu não há, quando estou contigo eu fico sem jeito. Quero ter tanto amor na latina, já tens um lugar dentro do meu peito, mulher como tu não há, quando estou contigo eu fico sem jeito. Quero ter tanto amor na latina, adoro o teu jeito de menina, mulher como tu não há, já conquistaste o meu coração. Quero ter tanto amor na latina, já tens um lugar dentro do meu peito, mulher como tu não há, quando estou contigo eu fico sem jeito. Quero ter tanto amor na latina, já tens um lugar dentro do meu peito, mulher como tu não há, quando estou contigo eu fico sem jeito. Quero ter tanto amor na latina, já tens um lugar dentro do meu peito, mulher como tu não há, quando estou contigo eu fico sem jeito. Quero ter tanto amor na latina, já tens um lugar dentro do meu peito, mulher como tu não há, quando estou contigo eu fico sem jeito. Morena latina, ora a música de Jorge Paulo, o meu convidado nesta edição dos Três Dedos de Conversa, em plena Sexta-feira Santa, é verdade, estamos em pleno período pascal e portanto vai ser certamente uma santa de uma conversa, permitam-me dizer. Primeiro lugar, há que cumprimentar o meu convidado que já esteve por cá e agora regressa porque há muito para contar. Não é assim amigo Jorge, bem-vindo mais uma vez. Olá João, olá João, olá a todos aqueles que nos ouvem por estes quatro cantos do mundo e antes de mais uma feliz e santa báscula para todos. e aproveito para também retribuir e desejar para ti e para os teus. Pois é meu caro Jorge, na altura da nossa primeira conversa andavas tu a promover duas canções, não é? O Estou Sem Saída e o Não Tenho Rancor, correto? É verdade, é verdade. Qual é? Já passou um tempinho, já passou um tempinho. É verdade. Em primeiro lugar, qual é o balanço que fazes dessas duas canções e como tudo correu nessa época? Olha João, as coisas foram fluindo, hoje é tudo diferente. Pois é. Antigamente, há uns anos atrás, nós gravávamos um álbum completo e quando apresentávamos ao público era já o álbum todo pronto. Hoje, e titula-se EP's e vamos lançando singles, vamos promovendo os singles, eu penso que desta forma até dá oportunidade a quem nos ouve e a quem nos vê, de assimilar é melhor cada tema. Exatamente. Que eu e os meus colegas e os artistas vão lançando, porque temos realmente a oportunidade. Normalmente quando se lança um álbum vai-se promover mais um tema. Ou dois. O tema está a título, ou é esse mesmo álbum. Neste formato agora, vamos promovendo praticamente tema a tema. O feedback foi muito positivo, fez muita televisão, o que logicamente dá origem também a estrada, nós chamamos a estrada, a palcos, a espetáculos, foi muito positivo. E passo a passo, temos vindo a elaborar outros temas. Isso mesmo. E tem sido muito simpático, sabe João? Eu já tenho os bons anos de música, já fiz quase tudo, um bocadinho da música. E estou muito grato, estou muito grato à minha editora, à Viva Disco. Estou ainda mais grato ao meu produtor, porque ele conhece-se muito bem, ele sabe, ele sabe onde tem que ir, onde tem que mexer, o que é que tem que colocar, e a indicação dele e o profissionalismo dele é fantástico. Vou falar de Serrinha, FS Produções, tem feito um trabalho fantástico e que eu estou muito satisfeito. E realmente o feedback tem sido positivo, ou seja, a mensagem, a mensagem tem chegado ao público-alvo, a mensagem tem tocado, tem tocado nas pessoas e isso é gratificante, é muito gratificante. E a Morena Latina surge depois, não é? E lá está. Foi outro sucesso, certamente, Jorge. Até porque essa cantiga fica no ouvido. Pronto, juntamente com essa saiu mais, mas essa aí acredito eu que tenha ficado mais no ouvido das pessoas. Sim, até mesmo em termos das produções televisivas, quando nós somos convidados, ou éramos convidados até então, uma das condições que as produções dizem, Jorge tem que ser a Morena Latina, ok? A Morena Latina tem que tocar. Pronto, e é como eu já te disse, isso é muito gratificante sentirmos que o nosso trabalho é colhido e agrada ao nosso público, porque o público acaba por ser as baterias, a energia disto tudo. É o combustível, não é? É o combustível, nós temos o automóvel, que é a música, é a voz, é as cantigas, mas quem realmente coloca o combustível para o automóvel poder circular ou não, é o nosso público. Exatamente. E quando o nosso público fica agradado com o nosso trabalho, porque as pessoas por vezes pensam, ah, isto cantar, uma música tem três minutos, as pessoas por vezes não fazem ideia, o tempo que leva a estruturar um tema, a fazer a orquestração desse mesmo tema, E depois ouvimos o tema diversas vezes e depois achamos, não, não fica bem assim, temos que fazer de outra forma, portanto, tudo isto é um trabalho de equipa e tal como disse, volta a repetir o gratificante, sentirmos que as pessoas gostam, sentirmos que até nas próprias produções da televisão pedem, é muito bom, é muito bom, João. Juntamente com a Morena Latina saiu uma outra canção, um pouco mais calma e até diria talvez um pouco emotiva, não sei se será mesmo da autoria do Jorge, se é também do Flávio Serrinho, eu queria destacar essa canção porque ela é realmente muito emotiva. É, é mais um tema, se nós formos analisar todos os poemas, até a assinatura do Flávio, este último, este último já não, mas os outros temas, todos eles acabam por falar em Amor. Eu sou, eu sou, como se costumava dizer há uns anos atrás, um sentimental não à moda antiga, sou um romântico, e todas elas tentam seguir sempre essa linha, dar um ar fresco, claro, a Morena Latina tem um ar completamente latino, o Sem Pensar no Amanhã não me deixa de ser latino, porque é um bolero, mas pronto, tem uma mensagem um pouco mais sentida, tem uma melodia, nós chamamos na área musical, tem voludo, tem uma harmonia, tem uma harmonia muito bonita, e pronto, foi mais uma das inspirações do Flávio. Muito bem. Ora, e agora, temos uma nova canção que, bem da verdade, lá está o Jorge a dizer que é o sentimental não à moda antiga, e portanto esta também, à sua maneira, fala de amor, não é? Este, um mais um, dois apaixonados. Bem ritmada, bem ritmada, João, mas pronto, lá está, lá está a paixão, porque a paixão, normalmente nas músicas, os poemas falam o amor, na paixão, entre duas pessoas, mas essa mesma paixão, mas essa mesma paixão e o amor não terá de ser, nós podemos transportar a mensagem para diversas áreas, nós podemos ter paixão e muito amor, aquilo que fazemos, e imagina, a letra desta nova música, somos dois, dois apaixonados, imagina, eu e a música, a música e eu. Isso mesmo. Bem atentos. Sem dúvida. Portanto, nós podemos viajar um bocadinho do universo e cada um assimilar o poema à sua maneira, mas pronto, obviamente fala do amor entre duas pessoas, entre dois sentimentos, entre... E depois é a alegria que o próprio tema tem, o tema é muito ritmado. Tem muito power, como eu costumo dizer. É, e na gíria, na gíria como nós também chamamos, é muito orlhudo. Isso. É um poema. Olha, eu posso dizer que há relativamente pouco tempo, quando o apresentei a primeira vez na televisão, foi na SIC, no domingão. Certo. E eu fiquei, olha, acredita que eu estava em cima do palco, e arrepiei-me várias vezes. O tema era a primeira vez que ele passava para um grande público. E a segunda vez que eu canto o refrão, eu reparo que já há N de pessoas que estavam na plateia, no espaço do programa, que estavam a cantar comigo. Não saíam a letra toda, mas já estavam, só uns dois, dois apajustados. Lá está. É muito gratificante. É fantástico. É mesmo fantástico. E efetivamente é uma canção que fica no ouvido. De quem é a letra, Jorge? Desta bonita canção, que fala então dessa paixão que, pronto, podemos levar para vários caminhos, como disseste. Exatamente, exatamente. Esta música tem como autoria Rubem Amado, Javier Santos e Carlos Cola, com a adaptação do Flávio Serrinha, claro. Isto é um tema que já tem alguns anos. Eu sou eterno apaixonado por tudo o que se passou há uns anos atrás, em termos musicais. Eu também sou músico, toco piano, toco guitarra e sou muito apaixonado por toda a década, entre os 60 e os 80, acho que se fez música fantástica. E eu faço muitas pesquisas, como é lógico. E isto foi um tema que eu pesquisei, um tema que, olha, apaixonei-me à primeira vista e falei com o Flávio assim, vamos dar uma volta a isto, vamos dar uma roupagem completamente diferente. E pronto, e saiu o mais um, dois apaixonados e eu espero que todos aqueles que possam ver e ouvir, que gostem, que coloquem muitos likes, que partilhem muito, porque só assim é que as coisas podem funcionar. Sem dúvida. Mas sim, eu acredito que, e aliás, tu já o comprovaste, não é, com a reação do público, quando da tua ida à televisão, acho que sim, que a música tem realmente tudo para seres um verdadeiro sucesso. E o futuro, Jorge? Ou seja, temos agora esta nova canção, ok, há que promovê-la em primeiro lugar e acredito que esse seja, neste momento, o teu foco. Mas daqui para a frente, podemos esperar novas canções, um novo EP, algo mais? O que é que vem por aí? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Nós lançamos um tema e começamos logo a pensar noutro. Já temos a oportunidade de promover tema a tema, vamos fazendo, vamos promovendo, e quando chegarmos às 10, 11, 12 canções, então sairá o álbum completo, mas as pessoas depois, o público depois já conhece os temas todos, não é, e depois vai tê-los todos juntinho. O objetivo é esse. Mas claro que sim, já estamos. Há uma novidade que está para vir ao de cima, ainda está um carinho do segredo dos deuses, Claro, claro. Mas vamos ter a parceria de dois senhores, estamos a falar em termos de música e em termos de letra, em termos de música com a parceria do Flávio, não vou ainda desvendar, mas está para breve, está para breve, mas dois senhores com bastante peso na praça, como nós chamamos de dizer, nesta praça artística, e pronto, e continuamos a tentar, João, que isto, o mundo da música é uma selva muito densa. Pois é. Muita gente pensa que é fácil, não é, Jorge? Peço que eu pego interromper. Não, não é fácil. Isto acaba por ser um trabalho de... é uma equipa grande, é uma equipa grande. Isto não é só o cantor, o cantor acaba por ser aquilo que dá a cara, dá a voz e dá a cara. Mas atrás do cantor está uma equipa muito grande, por exemplo, atrás de mim, atrás que muitas das vezes é mais à frente do que atrás, está a Sílvia. É verdade. Está a Sílvia Vargas, que dá a cara, dá a cara por este projeto, a IOF, claro, é ela que representa todo este projeto, é com ela que as produções falam, é com ela que as rádios falam, é com ela que os empresários, as comissões de festa falam, portanto, acaba já por começar aqui a equipa. Depois temos o senhor que entrou, eu nem digo que entrou no projeto, entrou na minha vida de uma forma fantástica, faz o favor de ser muito bom amigo, como eu costumo chamar, é mais o irmão que eu tenho, não de sangue, mas é o irmão de coração, que é o diretor musical da banda, que é o Nuno Romero, NR Produções, que tudo faz e está sempre disponível e está sempre com as mangas arregaçadas para batalharmos, para chegarmos ao nosso objetivo, levarmos o barco a Lom Porto. E depois toda aquela equipa, que é o Nuno que orienta toda aquela banda, que eu faço, que estão, e está a vista toda a gente, sempre que vão à televisão, eu não os levo sempre porque por vezes os programas de televisão, os estúdios são mais pequenos e não comportam levar a equipa toda, mas sempre que é possível, eu levo sempre a equipa toda. A minha equipa, aqueles que começaram comigo, têm que ir comigo para a frente, para o bom e para o mal, eles estão comigo e eu estou com eles. Pronto, portanto, voltando à parte que isto é tudo uma grande equipa, para se tentar alcançar o nosso objetivo, vamos tentando, vamos tentando. Exatamente. E em relação às novidades e concluindo o que também o Jorge estava a dizer, pronto, é ficarem atentos e um dia destes certamente o Jorge voltará cá para nos contar tudo aquilo que vai acontecer. Meu bom amigo, falaste aí na equipa que te acompanha e que fazes questão, e muito bem, de levar à televisão sempre que possível, e em termos de espetáculos, Jorge, é sempre com banda, tens o outro formato mais reduzido, como é que vai ser o Jorge Paulo em 2024, em termos de espetáculos? Olha, João, eu tento ao máximo, eu tento ao máximo levar a equipa sempre atrás de mim, ou seja, estou sempre a tentar os espetáculos serem sempre tudo ao vivo com os meus meninos, como eu costumo chamar, mas sabemos que nem sempre isso é possível, claro que não. Portanto, também existe o formato, vou eu, vou eu e as duas meninas, a Cátia e a Patrícia, as back vocals e também bailarinas que me acompanham, que é um projeto, é um formato além de fronteiras, é um formato que nós estamos a pôr ao dispor de quem nos quiser contratar, é um formato para os nossos imigrantes, portanto eu e as duas meninas. Exatamente. No nosso Portugal eu tento ao máximo vender o meu espetáculo com a banda, mas nem sempre assim é possível, portanto vamos ter espetáculos do Jorge Paulo acompanhado com as duas meninas e o Jorge Paulo com a banda também, claro. E em termos de estrutura, como é que vão ser ou já estão a ser os espetáculos 2024, ou seja, o que é que podemos esperar em termos musicais, em termos cénicos, em termos de energia? Olha João, é assim, tal como eu te disse, eu sou eterno apaixonado por isso que passou no ontem, em termos de musicais. Também como já disse, eu já tenho uns bons aninhos destas coisas, das cantilhas. Eu quando iniciei a minha vida na música mais a sério, porque eu comecei apenas como músico, quando comecei, quando gravei o meu primeiro disco, ainda em vinil, que me deu 16 anos, havia muita gente que me chamava do Elvis, o Elvis português, e em 1996 fiz uma turnê Canadá-Estados Unidos com a saudosa Sinal e a Moreira, em que cheguei a Boston e tinha uma foto indensa minha, eu na altura usava as patilhas e tudo, e uma grande pompa, e então vejo uma foto minha que dizia da portuguesa Elvis. Eu disse, uau, eu ia preparar para fazer um espetáculo para os nossos imigrantes, naquela zona essencialmente amadeirense, açorianos, e tive que acabar por fazer um pequeno apontamento de Elvis, identificar-me como tal. Portanto o meu espetáculo não foge também à regra. E mais ainda quando tenho a banda comigo, que é completamente diferente, é completamente diferente com os instrumentais já gravados, com a banda, com a banda, fazemos sempre um bocadinho de uma viagem no tempo. Ok, portanto é um espetáculo cheio de ritmo, com os temas que as pessoas e que o público tem ouvido e visto na televisão, onde vou viajar também pelos temas que eu já gravei há uns anos atrás, e depois a meio do espetáculo temos um bocadinho daquele rockabilly, aquele rockabilly gostoso, bem à moda do Elvis, e com a banda, juro-te-me, com a banda aquilo funciona muito bem. Certamente. Nós temos a banda completa, com metais e tudo, e aquilo fica muito giro, e dá muita dinâmica ao espetáculo. Dá muita dinâmica mesmo ao espetáculo. E pronto, é uma viagem no tempo. Além do Jorge Paulo de hoje, viajamos também um bocadinho o que foi a minha carreira, que estava a ser uma viagem no tempo. Que maravilha. É sempre muito bom, e acredito realmente que seja um espetáculo muito rico, com uma grande diversidade musical, por assim dizer. Claro, claro, claro. E por norma, obviamente que isto é relativo, porque pronto, pode haver festas, que é de uma maneira, mas por norma isto durará à volta de quanto tempo? Uma hora? Uma hora e meia? Mais? Cerca de uma hora e meia. Uma hora e meia, entre uma hora e meia e uma hora e quarenta e cinco minutos. É o que está traçado, está planeado todo o espetáculo, entre uma hora e meia e uma hora e quarenta e cinco minutos. Lá está, porque posso dizer também que uma das meninas, ela depois canta um tema também com a banda, enquanto eu saio e vou mudar, vou mudar um bocadinho o visual. Portanto, tudo isto dá uma dinâmica muito grande. Portanto, o espetáculo envolve ali uma série de coisas que é uma viagem, é uma viagem. Portanto, é entre uma hora e quarenta e cinco minutos. Sim, senhor. Jorge, Paulo, meu convidado de hoje, dos nossos três dedos de conversa. Meu caro, muitas fãs, muitos seguidores, como é que estamos a esse nível? É assim, seguidores, sim. Seguidores, sim. Os fãs, essa palavra, essa palavra às vezes, sabes, cria-me assim muito icariazinha. Os fãs, o que são os fãs? Sabes que eu não gosto muito da palavra artista. Sou muito sincero. Acho que artista, porque designa-se muito, cantor é artista, ok. Bem, artista, és tu, João, daquilo que fazes. É o serralheiro, é o mecânico, é o carpinteiro, é o músico, é o palhaço, é o ator, é o pintor. Eu acho que todos nós, cada um na sua área, todos nós somos artistas. Eu gosto de ter simpatizantes, gosto de ter pessoas que gostem de mim. Claro. Gosto de ter pessoas que gostem do meu trabalho. Gosto de receber críticas, gosto. Construtivas, gosto. Sem dúvida. Porque é através delas que nós aprendemos e que nós conseguimos fazer sempre melhor. Claro que sim. Eu sou um crítico a mim próprio, sabe, João? Eu critico-me a mim próprio. Eu, eu, tudo aquilo que eu faço, nem que seja gravado por um telemóvel, é sempre feito. Normalmente, normalmente é a Silvia que trata nessa parte. Não interessa muito a qualidade, a qualidade sonora ou a qualidade do vídeo em si. O que me interessa é eu ouvir e eu perceber. E não fiz isto bem, eu devia ter feito melhor. Se não era afetado bem para as pessoas, mas para mim não está, eu sou um autocrítico. Até por causa da tua já longa experiência, não é? E isso também é fruto dessas vivências, certamente. São cerca de 35 anos. Pois é, pois é. Já são cerca de 35 anos, mas sou, sou, sou muito crítico. Portanto, os fãs, ok, fãs, gosto dos simpatizantes. Eu nunca quis ser, ao longo destes anos todos, nunca quis ser aquilo que muita gente fala, a estrela, a vedeta, entre aspas, não. Eu amo muito aquilo que faço, tenho muita amor à camisola. Havia uma frase que eu utilizava há uns anos atrás, que era viver para a música e sempre que possível viver da música. Ora aí está. Ok, é a recompensa do nosso esforço, da nossa indicação, do amor que nós temos àquilo que fazemos. Por isso mesmo eu digo que os fãs, ok, há quem lhe chame fãs, eu digo antes amigos, e vão criando amigos, é o que de melhor a música tem. É criamos laços de amizade, conhecemos pessoas giríssimas, e vamos criando laços de amizade para onde vamos passando. Claro que sim. Ok, se chamam isso fãs, ok, eu tenho muitos fãs, mas eu considero os amigos. Amigos. As pessoas que me tratam bem, eu tenho que as tratar bem, para mim são amigos. Sem dúvida. Na minha forma de pensar, não sei se estou errado se não, mas eu levo um bocadinho a coisa com esta filosofia. Exatamente. Sabes, eu estou a falar nisto porque entretanto há uma colaboradora aqui do Intenso que pronto, soube que vinhas gravar, não é? Porque sendo colaboradora do canal vais tanto também a par daquilo que vai acontecer, e ela quis deixar uma mensagem para ti. E então por isso é que eu estava a falar, efetivamente, nessa questão. Pronto, vejam, é mais uma amiga. Pois. Ah, sim. E olha que... E olha que a pessoa em causa é mesmo amiga. E então se me dás licença, meu caro amigo, vou passar a ler então a pequena mensagem que ela nos deixou. Diz então o seguinte... Olá amigo Jorge Paulo, espero que esteja tudo bem contigo. Olha, vim aqui deixar-te uma mensagem de apoio, dizer-te que cantas muito bem, que gosto muito de ouvir as tuas músicas, que tenhas muito sucesso e que a vida te sorria sempre. Beijinhos grandes desta amiga do Algarve. Pois é, ela é do Algarve. Aliás, ela inclusive já tirou fotos tuas de televisão. Ela compartilha tudo dos nossos artistas. É verdade, sim senhora. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. E pronto, é isto que enche a minha alma. Lá está, para muitos colegas, calhar é uma fã. É uma simpatizante, é uma amiga, é mais uma amiga. É verdade. Quando o Jorge Paulo, quando eu for deslocar-me ao Algarve, com certeza que irei conhecer, com certeza que esta amiga vai aparecer. E acaba sendo mais, é mais um laço de amizade que fica e que nós vamos espalhando quando temos oportunidade disso por este mundo fora. Sem dúvida, ora, e para que tu saibas, portanto, ela chama-se Martinha, nas redes sociais é Martinha Rafaela, que efetivamente quis então deixar-te esta mensagem, que é como tu dizes, não é? E eu concordo, é por estas e outras que vale a pena a luta de tantos anos. Claro que sim, claro que sim, João, claro que sim. Pronto, e agora já sei o nome, é um beijinho muito grande para a Martinha. Exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. Meu caro, estamos então a terminar estes tão prazerosos trezentos de conversa, mas não fiquem tristes porque o Jorge volta cá um dia destes para nos contar então o que vem por aí. E pronto, e pelas palavras que ele disse, essas novidades prometem, portanto, é estarem atentos. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Há de querer com toda a sede. Olha, que estas novidades e as minhas palavras sejam abençoadas realmente por esta época que nós estamos a passar agora do ano. Sejam abençoadas por esta época da Páscoa e que abençoam também todas as pessoas. Eu queria deixar uma mensagem de amizade. Tentem ser amigo ou amigos dos vossos amigos. A vida não vale a pena nós andarmos aqui às cabalhotas. Não vale a pena nós próprios criarmos obstáculos que a vida já nos traz esses obstáculos. Pensem um bocadinho no próximo. Não fechem muitas mãos. Estejam mãos abertas porque ainda há, além do retorno, vem e acabamos por receber. E quero desejar muita saúde, muita paz, harmonia, muito amor. E que sejam felizes. Ou tentem fazer alguém feliz. Sem dúvida. Eu acho que são pequenos instrumentos, pequenas ferramentas, estas várias palavras que eu disse, que podem fazer com que nós sabemos que por vezes existem doenças, por vezes existem problemas económicos, problemas familiares. Mas se nós tentarmos, às vezes a muito custo, utilizarmos estas ferramentas, talvez comece a ver aquela luz lá ao fundo. E talvez consigamos atingir de uma forma ou de outra o nosso porto seguro e levarmos o barco a bom porto. Eu costumo dizer, e isto não é nenhum clichê, é mesmo a realidade. Se o mundo quisesse, poderia ser tão mais feliz, Jorge, não é? Porque mesmo aquelas coisas, doenças, não é? E outras coisas que existem, bem, são também fruto dos nossos comportamentos. Este nosso, entre aspas, não é? Porque tudo isto é global, não é? E já vimos isso com a pandemia, infelizmente. E as pessoas não aprenderam nada. Mas pronto, são outros 500. Olha, e mais uma coisa, que esta altura do ano, já passámos o Natal, também uma altura de sentimentos, uma altura familiar, uma altura religiosa, tal como agora a Páscoa, mas que traga um bocadinho mais bom senso, a prioridade das individualidades. É, também acho. Porque nós por vezes dizemos que a vida não corre bem, não estamos bem, mas há sempre alguém que está pior que nós. Ui, completamente. E por esse mundo fora, e está à vista todos nós, e todos os dias ouvimos e vimos notícias, há muita gente que está mal, há muita gente a partir para outro universo, não de forma voluntária, e que esta época traga um bocadinho bom senso a determinadas individualidades. É verdade. No fundo, que a Páscoa traga então essa luz, olha, esse renascimento, não é? Porque a Páscoa, como dizem, é a ressurreição. Portanto, ressurreição é o renascimento, é a mudança e, portanto, era importante trazer isto para as nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Mas pronto. Claro que sim. Estamos juntos. É verdade, sim, senhora. Portanto, estas palavras também fazem todo o sentido nesta quadra, mas não só nesta quadra, eu acho que todos os dias do ano realmente se deve ter isto em conta. Meu caro Jorge, agora e antes de ouvirmos então, ou dos nossos seguidores, poderem ouvir e certamente dançar ao som de um mais um, dois apaixonados, temos apenas que referir aqui as tuas redes sociais. Portanto, onde é que as pessoas te podem encontrar e seguir e estar a par de tudo aquilo que vais fazendo? Podem ver as minhas páginas, página Facebook Jorge Paulo, página oficial Jorge Paulo cantor, no Instagram Jorge.paulo.75. Mais uma vez digo-vos que coloquem likes, vão ver, podem deixar-se umas mensagens giras simpáticas, partilhem muito e podem ver também no YouTube, além dos temas que têm vindo a sair, destes IPs que eu tenho gravado, todas as participações que eu tenho tido na televisão estão no YouTube, através da Viva Disco, portanto, têm muito para o ver, é só procurarem e não se esqueçam, muitos likes e partilhem muito. É verdade. Meu amigo Jorge, foi um gosto voltar a receber-te aqui no Intenso. Desejo-te uma santa Páscoa para ti e para os teus. Um beijinho também para a tua manager Silvia Vargas, que é um espetáculo, aliás, vocês são um espetáculo e não deixem de ser assim, humildes e simpáticos, que isso ajuda também ao sucesso de um talento. Ok, obrigado João, aquele abraço grande para ti, muito obrigado por mais esta oportunidade, a toda a equipa da Intenso Canal Podcast, aquele abraço também, uma santa e feliz Páscoa para todos. E estamos juntos, sempre que quiseres, cá estarei deste lado, para colaborar, para estar convosco. Ok? Beijinhos e abraços para todos. A porta está sempre aberta. Até uma próxima oportunidade. E então a fechares, um mais um, dois apaixonados, na voz de Jorge Paulo. Beijinhos e abraços para todos. Quero te abraçar afetado, te quero te aportar no meu corpo, te quero te falar desse amor E beijar-te aqui pela vida inteira, quero esse fogo me queima, te quero, cada hora que passa te espero, de repente o que importa é que somos dois, dois apaixonados, somos dois, dois Dois apaixonados, desse amor, doce, livre e claro, e nós dois, vemos pouco a pouco, descobrindo todo o amor do mundo, somos dois, dois apaixonados, eu brinco, é maravilhoso encontrar a felicidade Que nós dois achamos um ao outro Quero te abraçar afetado, te quero te apertar no meu corpo, te quero te falar desse amor E beijar-te aqui pela vida inteira, quero esse fogo me queima, te quero, cada hora que passa De repente o que importa é que somos dois, dois apaixonados, somos dois, dois apaixonados, desse amor, doce, livre e claro, e nós dois, vemos pouco a pouco, descobrindo todo o amor do mundo, somos dois, dois apaixonados, eu brinco, é maravilhoso Encontrar a felicidade, que nós dois achamos um ao outro Somos dois, dois, dois apaixonados, desse amor, doce, livre e claro, e nós dois, vemos pouco a pouco, descobrindo todo o amor do mundo, somos dois, 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 dois Somos dois, dois apaixonados Eu e tu, é maravilhoso Encontrar a felicidade Que nós dois achamos um ao outro Três dedos de conversa Tenso, o seu canal de podcast Partilhamos afetos, dividimos sentimentos E juntos abraçamos a vida